Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma vez, mais uma semana sem movimentos. A gente está ali, justamente, observando o que está acontecendo, sem a necessidade de atuar o tempo todo, só, de fato, avaliando os acontecimentos e, como sempre, com base no fechamento de sexta-feira, dia 19 do 8, a gente vê aqui o que eu vejo como o mais descontado, constando no portfólio. Lembrando sempre as análises dessas operações aqui embaixo, algumas já do segundo trimestre 2022, outras ainda com o primeiro trimestre, dado que eu estou correndo aí, justamente, para poder cobrir todas as análises o quanto antes. A gente começa com o Cogna, projeto de retomada pós-pandemia bem alinhado, implementações funcionando, o preço claramente não reflete esse controle que a gestão tem da operação. A Neo Energia, na sequência, ativo com o operacional financeiro extremamente positivo, contínuo crescimento de investimentos, já analisado aqui embaixo. O Banco Pan, a operação alinhada e evoluindo bem, preço faz zero de sentido. Eles agora, no movimento de conservadorismo, segurando o crescimento das carteiras de crédito, que eu vejo como bem positivo, ainda de implência bem controlada. A Ultra Par, com operação com movimento de melhoria, a venda de Oxitena, extrafarma, abrindo espaço para a expansão, melhoria das operações que eles têm em carteira, seja Ultra Gás, Ultra Cargo ou Ipiranga. Então, bem alinhada para um conserto da casa, para depois, de fato, pensar em uma expansão. A Klabin, com um ativo muito bem posicionado em embalagens sustentáveis, que é basicamente todo esse movimento que tem de substituição plástico de uso único para embalagem renovável, que seja reciclável e tal, justamente o que a Klabin faz. Projeto de papelão ondulado, eu vejo como alinhado, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a segunda máquina da Puma 2, e a máquina, primeira máquina da Puma 1, a máquina de Craft Liner, em um empapo que deve estar produzindo a 100% no final do ano, operacional financeiro, como se não bastasse, extremamente positivo. A Modal+, com preço em queda, vinculado às ações da XP, não vejo problema nem em XP, nem em Modal+, prefiro que se mantenha separado, a gente ainda não tem uma definição de se vai haver ou não a substituição das ações da Modal pelas ações da XP, e de qualquer forma, não é algo que me preocupa. A partir do terceiro trimestre de 2022, o trimestre que vem, a gente vai começar a avaliar também a XP, justamente garantindo ali que a gente tenha noção da operação pré-decisão desse tipo de se vai haver a substituição ou não. A Mobi, com a operação alinhada com a tese, casada com o que foi dito desde o IPO, quem quiser, vale a pena ver o vídeo do IPO, que está na descrição do vídeo da Mobi, que está aqui embaixo o link, ampliando o FIGITAL, forte resultado logístico, tanto redução de custo, quanto aumento da participação da MobiLog, quanto entregas no prazo e com menor prazo. A Guararapes, extremamente descontada a operação já, com faturamento lucro bruto, margem bruta e margem EBITDA acima dos níveis pré-pandêmicos, especialmente no quintal de mercadorias. Então, uma operação que tem espaço para evolução forte ainda, mas que já vem muito bem. A análise foi feita recentemente agora, nesse final de semana. Hoje, a MEGA, com a tese alinhada com evolução no setor energético, o vínculo com energias renováveis muito positivo, desconto no preço sem qualquer justificativa, é uma operação que traz para a gente a possibilidade de se expor ao mercado de sustentáveis mais agressivo, basicamente eólica, com um delta maior de fotovoltaica, um pouquinho de PCH, pequena central hidrelétrica, com uma capacidade de expansão agressiva, especialmente com os novos acordos que foram feitos. Inclusive, fora do Brasil, já temos projetos em desenvolvimento no Texas. O XAMPACT, sem racional, para queda forte. Os fortes investimentos e operacional financeiro positivos são, para mim, uma garantia, uma visibilidade clara da continuidade de uma operação que deve render frutos muito positivos. A tese extremamente alinhada, já analisada no canal e comentada justamente qual é o ponto estratégico positivo. Multilaser, preço muito descontado, operação bem alinhada, expansão do portfólio de produtos extremamente positivos, através da Rick Vision, estou lembrando agora o nome da empresa, da Rick Vision, com questões de segurança, circuito interno de TV, a DJI, maior produtora de drone do planeta, que tem parceria com a gente, a gente tem distribuição deles aqui no Brasil, a VATS, com moto elétrica, que é algo bem positivo, bem em voga, a LOG, operação extremamente positiva, também vinculada ao ciclo do e-commerce, especialmente aquele last mile de entrega, aquela última parte até a casa do cliente, agora com uma participação agressiva da Amazon, que mostra justamente o potencial que a gente tem, dado o interesse da Amazon, que está ali com 23,4% dos galpões, então assim, tudo amarrado, bem bonitinho, comentado na análise que está aqui no canal. Ah, o grid com uma derretida, que eu não vejo justificativa, a operação passa ali por um período de reajuste, a entrada do novo CEO, cinco meses ali no processo, identificaram ali uma forma melhor de fazer a operação, pelo que eles veem, eu não vejo porquê acreditar que a gestão não tem a capacidade de fazer essas mudanças para focar nas melhores partes da operação, mas a gente vê justamente essa tese alinhada com um foco em cadeia de experimento, que é algo bem focal e importante nesse momento, especialmente pós-pandemia, o susto que várias operações tomaram, e a capacidade ali de melhorar, de tornar o business ali mais eficiente ainda, gosto da ideia, e a gente vai justamente acompanhar essa evolução, essa implementação desse plano de gestão. A Fleury, com a tese extremamente alinhada, já aprovada em AGE, em Assembleia Geral Extraordinária, a fusão ali com a compra da Hermia Pardini, o que é bem positivo, justamente indo naquela direção de virar um one-stop-shop de saúde cada vez mais. São bem complementares as operações aí, isso é comentado na análise, é comentado em vários comentários anteriores, se não me engano já na análise, agora não lembro exatamente onde é que eu comentei, mas está comentado no canal, não vejo qualquer racional para o derretimento, assim como não vejo nas operações do portfólio que estão vinculadas à construção civil. Isso inclui Melnick, isso inclui Cirela, isso inclui MRV, MRV seriam elas já analisadas, Melnick talvez já, não sei ainda porque eu devo fazer mais tarde a análise. A via, com preço completamente descasado da realidade, estou tranquilo com o andamento da operação, o resultado que foi analisado mostra claramente o andamento muito positivo da operação, especialmente no controle que eles têm de resolução de judicialização trabalhista, casado com monetização de crédito tributário, no médio e longo prazo muito positivo, especialmente com os motores de crescimento agressivamente evoluindo. Por último, uma que está em portfólio cliente, não está no meu ainda, o Dr. Prev roda como um reloginho, preço descontado faz zero de sentido. Então é uma operação que abre um espaço para alocação de quem não tem carteira, está com um portfólio completo, não tem onde expandir aqui, é uma boa opção. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a peçar bolsa, opera com um grande detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda, duas horas direto tirando dúvida de vocês, das 8 às 10 da noite. Valeu, galera! Tchau, tchau!